O Superior Tribunal de Justiça mantém em indenização uma paciente que ficou em estado vegetativo por causa de complicações geradas pela aplicação de anestesia em procedimento cirúrgico. Há 11 anos, a mente de Ariete de Fátima está aprisionada em um corpo inerte. O que a mantém clinicamente viva é uma sonda que introduz alimentos no organismo, já que ela não pode mastigar e nem engolir. Em 2006, uma complicação gerada por uma anestesia após uma cirurgia de apêndice deixou Ariete em estado vegetativo. Após o procedimento deixar sequelas, o quarto se transformou em uma UTI com equipamentos, cama hospitalar e remédios. Necessidades indispensáveis para as filhas cuidarem da mãe. Ela é uma pessoa que precisa de cuidado 24 horas, alimentação por sonda, ela usa fralda, tem que fazer fisioterapia todos os dias. As filhas processaram o hospital onde a mãe fez a cirurgia em Brasília, os dois anestesistas e a operadora de saúde. De acordo com o processo, Ariete foi desassistida de forma negligente pelos profissionais, o que ocasionou depressão respiratória, seguida de parada cardiorrespiratória, deixando-a em estado vegetativo. Havia, portanto, uma lesão evidente às disposições das próprias regras, dos próprios regulamentos, do exercício da medicina e, claro, vulnerando as regras do Código Civil Brasileiro, que, no particular, impõe o cuidado e a prestação de um serviço de qualidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de forma solidária do hospital, dos médicos anestesistas e do plano de saúde. Mesmo reduzindo os valores da pensão vitalícia e indenizações por danos morais, um dos médicos e o hospital apresentaram recursos especiais ao STJ. Ao analisar o recurso do anestesista, o ministro relator, Moura Ribeiro, destacou que a condenação fixada levou em conta o estado vegetativo da paciente e da necessidade de tratamento médico pelo resto da vida. Com relação ao procedimento, o ministro ressaltou a Resolução 1363, de 93, do Conselho Federal de Medicina. A doutrina especializada estabelece que não é permitida ao médico deixar de ministrar tratamento ou assistência ao paciente. Por conta disso, ao negar o recurso especial do hospital, o ministro destacou que o paciente deve ser monitorado constantemente, até que atinja um quadro de total estabilidade. A decisão da terceira turma estende indenização também para cada filha. Eu sinto saudade de ouvir a gargalhada dela, de ouvir a voz dela. São coisas simples assim. Mas já é uma vitória, né? Já é alguma coisa. Porque nesses 11 anos, ninguém nunca ajudou com nada.